Preparar uma viagem nem sempre é fácil, ainda mais quando o objetivo é conhecer outros países. O Personal Travel surgiu para facilitar a vida dos turistas, que não conseguem encontrar pacotes turísticos que atendam as necessidades específicas. Dando realmente todo o suporte, acompanhando desde a documentação, desde a oferta do melhor produto com relação ao que ele tem de tempo disponível, aos gastos da viagem. Para que tenha todo o sucesso dentro do que ele busca, seja num curso de idiomas no exterior, num programa de intercâmbio ou numa viagem de passeio. O trabalho do Personal Travel também é mostrar aos clientes possibilidades para aproveitar a viagem da melhor maneira possível. Foi o que aconteceu com a filha desta professora, que queria passar 15 dias em Londres. Mas, depois de muitas conversas, percebeu junto com a mãe a possibilidade de ficar muito mais. Ela ofereceu para a gente um programa diferente. Ao invés de 15 dias, por que não explorar um curso em Londres, para aprimorar o inglês e conhecer melhor. Isso foi muito interessante, porque realmente ela fez a viagem de 30 dias e foi excelente. Mas, se adaptar às necessidades de cada cliente não é fácil. Exige dedicação total. Pelo telefone ou pela internet, Vanessa fica à disposição do cliente, esclarecendo dúvidas e fornecendo informações 24 horas por dia. Além de fazer consultoria em outras cidades. A gente atende muitos clientes que são médicos ou profissionais de outras áreas, que eles não têm condições de vir ao escritório no horário comercial. Então, a gente tem esse acesso através de WhatsApp, de Facebook. A gente acompanha tudo isso e até nós temos um aplicativo no nosso e-mail, que me dá a orientação do horário do voo, se está atrasado, se está dentro do horário. Acompanho total a viagem do cliente. Esse é o grande diferencial do personal travel. Acompanho total a viagem do cliente.